Por dupla de zaga, torcida indica a contratação. Não deixem de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar todas as notificações possíveis para não perder nenhuma novidade. A torcida do Atlético Mineiro está de olho no mercado de transferências em busca de reforços para o time. E um dos nomes que vem ganhando destaque é o do zagueiro Lucas Veríssimo, que atualmente joga no Benfica, de Portugal. O jogador, que não vem tendo muitas oportunidades no clube português, deseja retornar ao Brasil e a torcida do Galo já indica a sua contratação. Com vasta experiência no futebol brasileiro, Lucas Veríssimo já defendeu as cores do Santos. Na minha opinião, seria excelente ter ele como opção de momento na zaga atleticana. Deixe sua opinião nos comentários sobre a possível contratação de Lucas Veríssimo pelo Atlético Mineiro. Fique atento às próximas novidades e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Em breve, traremos mais informações sobre esse e outros assuntos.